Caros amigos, vamos falar do hino 3, 7 e 4, tá bom? Nós temos aí várias questões, compasso 4 por 4, né? E nós temos muitas passagens neste hino. Então, vamos lá, vamos trabalhar a regência e a resposta do grupo, tá bom? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Soou muito bem. Então, pouca coisa nós temos para trabalhar com esse grupo. O que nós vamos fazer é aperfeiçoar, então, os gestos de regência, explicar para vocês como funciona a regência e falar de como dar entradas para as passagens, tá? Isso vai ser interessante. Vamos lá. O que acontece aqui? 4 por 4, tá? É muito difícil reger a regência estática desse hino. Por quê? Porque as vozes estão sempre trabalhando. Então, se eu seguro, por exemplo, Tá, 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 essa nota de dois tempos do soprano e do baixo, tá, tá, o contra-auto-tenua tem passagens. Tá, 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 estaria errado se eu segurar aqui. As outras vozes têm passagem. Então, isso acontece praticamente no hino todo. Este é um dos casos que não fica ruim se você fizer praticamente a regência do compasso. A regência do compasso aqui casa desde que feita de acordo. Ela casa muito bem, ela harmoniza muito bem com o desenho das melodias, tá bom? Então, ela desida a casa muito bem. O que acontece em alguns pontos? Últimos dois tempos do primeiro sistema, você pode fazer estático. Você pode fazer uma regência semi-estática no último compasso do segundo sistema, que você só tem uma passagem do tenor. Você dá essa passagem para o tenor. Faz estático. Então, você pode fazer isso e você também pode, por exemplo, fazer uma entrada, literalmente, no último sistema para o tenor. Porque o tenor faz uma voz muito desenhada ali. Do-ra-ri-pa. Ou seja, você pode, literalmente, dar uma entrada como se fosse um grupo entrando com uma melodia. Vai ficar aí desenhar. Vai ficar muito mais artística a regência. Quando você faz isso, você evita do tenor, literalmente, bater a nota, tá bom? Agora, nós vamos fazer mais uma vez, nos enfatizando isso, ou mostrando isso com mais clareza. Outra coisa que você pode trabalhar é, sempre que você tem hinos com muita ligadura, não é só hinos, qualquer peça. Mas, toda vez que você tem peças com muita ligadura, o que você pode explicar? A segunda nota da ligadura, ela é mais suave do que a primeira, tá? Isso já estava num tratado de Leopold Mozart, do pai do Mozart. Ele sempre explicava essa questão. Diminui, né? Faz uma frase. Isso era muito comum no classicismo. Lembrando que nós temos no barroco, classicismo, romantismo. Existem muitos mais períodos, mas nos hinos, no geral, com raras exceções, eles são baseados neste pensamento, tá? Não caiam naquele pensamento do barroco pra trás, não é música, não considero. Isso aí é a maior bobagem que alguém pode falar, tá? Mesma coisa você dizer assim, do meu avô pra trás, eu não considero, ué, mas você nasceu, se o bisavô não existisse, você não nasceria, né? Então, todos os períodos são importantes. Nós falamos mais nesses três, porque são os mais conhecidos, tá bom? Agora, eu vou fazer novamente e nós vamos observar estes gestos. E vejam que eu vou dar as entradas, né? Desenhar essas passagens e você vai entendendo melhor. Como que eu faço no meu inálogo, né? Tem gente que pensa que inálogo não pode ter anotações, não é que não pode ter, deve ter, tá bom? Pega um lápis, faz uma setinha, sempre que você tiver que fazer a passagem. Toda vez que você tiver que fazer a passagem, põe uma setinha. Essa setinha é onde você deve dar as entradas, vai ajudar quando você olhar a partitura, tá bom? Então, vamos lá. Vou tentar falar no decorrer do ensaio. É muito comum que no ensaio de uma orquestra, o maestro fale, então eu vou falar bastante, tá bom? Vamos lá. A entrada é que vem. Olha que ênfase bonita no baixo. Passagem. 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 A entrada que eu vou dar pro tenor. A entrada que eu dei para o tenor não é só uma entrada de, ah, estava em pausa, entrou. É uma entrada de melodia, tá bom? No Fórmula da Regência a gente fala muito disso. E olhem que as últimas duas notas do hino, como eu fiz a entrada, literalmente uma entrada, na verdade não seria uma palavra certa, pode ser usada como entrada, mas como eu fiz as notas. Ajuda muito a orquestra a entender, tá bom? E depois fiz o corte. Então eu espero que vocês tenham entendido o desenho deste hino e ele é simples de reger, é só dessas entradas, tá bom? Quais que era dúvida, estamos à disposição.